Tchau, ragazzi, ragazzi, tudo bem com vocês? Gente, tô aqui no formato diferente hoje, olha só a minha visão hoje aqui. Tô aí dando uma caminhada com o senhor e o meu filho. E a nossa maravilhosa saída aqui, acho linda essas montanhas com a neve. Gente, vim fazer esse vídeo diferente hoje pra dar uma diferenciada mesmo no canal. E eu tô com uma cara meio de sono ainda, porque faz pouco tempo que eu acordei. Tô sem óculos, enxergando muita coisa, mas vamos nessa, né? Gente, quero começar primeiro falando com vocês que eu vou começar a fazer uns vídeos mais dinâmicos no meu canal, no nosso canal, né, porque é meu, é de vocês, de todo mundo que se inscreve. Então eu tô pensando em fazer algumas coisas diferentes, quero comprar alguns produtinhos, sabe? Que eu sei que mulher gosta dessas coisas, gente, experimentando, ver se é bom, se dá pra comprar. Eu gosto, pelo menos, né? Então eu quero tentar comprar uns produtinhos pra mim testar. Tô querendo fazer uns vídeos mais divertidos, alguns desafios com meu marido. Algumas coisas mais diferenciadas mesmo, porque eu tô ficando sem assunto já pra falar aqui da Itália. E não é sempre que eu posso ir assim pra algum... Pra algum... Olha só, gente, ele tá tudo congeladinho aqui, olha. Não sei se vocês vão conseguir ver. Olha isso, tudo congelado, de tão frio que tal. Voltando. Tô começando a ficar sem assunto do que falar daqui. E... Ah, e nem sempre eu posso ir em outras cidades pra estar fazendo um giro lá pra vocês estarem conhecendo. Então eu vou começar a dar uma diversificada nos vídeos, vou começar a fazer uns vídeos um pouquinho mais diferentes. Tanto pro canal também não ficar abandonado, né? Porque isso pra mim é uma terapia que eu faço, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, tenho muita vergonha. Tô gravando aqui porque não tem ninguém aqui. Porque se tivesse alguém aqui, eu já não estaria gravando. Então eu tô fazendo isso pra mim também, pra me ajudar. Pra ajudar as pessoas que estão querendo vir pra cá, que tem curiosidade de saber como que é aqui. Então por isso que eu tô... Tô querendo fazer uns vídeos diferentes. Então eu espero que vocês gostem, vou fazer um teste, ver o que que dá. E é isso. Agora a segunda coisa que eu preciso falar pra vocês é que eu vou estar indo pro Brasil. Não sei ainda. Tem que ver ainda o dia que eu vou ter que ir, porque tudo vai depender. Eu tenho que fazer uma cirurgia agora. Vou botar pra fazer uma cirurgia. Que eu descobri... Whisky! Vem pra cá! Que eu fui no médico aquela vez que eu falei que eu ia pra lá em Castelfranco pra fazer um exame. E eu descobri que eu tô com um cisto no meu ovário direito. Então eu vou ter que tirar esse cisto. Não sei quando, eu vou estar indo hoje lá também pra... Pra conversar com ele, pro médico. Porque a gente tem que fazer uma entrevista com o médico. É tipo uma entrevista com o médico pra saber... Falar tudo, falar como que vai ser, quando que vai ser, por que que tem que ser e tudo isso, né? Então eu vou estar indo lá. Quero ver se eu consigo estar fazendo um vídeo pra vocês quando eu estiver fazendo a cirurgia. Tipo assim, quando eu estiver no quarto. Quero ver se eu consigo mostrar pra vocês como que é. Porque agora é meio difícil de ir, porque... Meio difícil de filmar, né, gente? O hospital, vocês sabem como é que é. Não é um clima, assim, muito feliz pra você filmar. Então, eu vou tentar gravar quando eu estiver no quarto já, antes de fazer a cirurgia. Depois de fazer a cirurgia. Pra ver como que vai ser. E eu vou ter que ir pro Brasil, porque não sei se todo mundo já tá sabendo, se vocês estão sabendo. Mas foi aprovada agora a conversão da carteira de motorista brasileira pra italiana, né? E a minha carteira, tipo assim, acidentalmente, né, está vencida. Ela venceu em agosto e eu vou ter que ir pro Brasil com a minha sogra. Renovar a carteira e voltar pra cá e fazer a patente italiana, né? Então, eu vou ter que ir pra lá. Não sei ainda quando, a gente tá vendo as passagens. Mas tudo vai depender de hoje, da entrevista que eu vou fazer com o médico. Pra gente saber quando que eu vou ter que fazer essa cirurgia. Se eu posso fazer antes disso, se eu tenho que fazer depois que voltar. Não sei ainda. Então, tudo isso eu vou resolver hoje. E... O que mais? Ah, eu tô pensando em gravar se eu for pro Brasil. Gravar a viagem em si. Gravar, às vezes, alguma coisa lá no Brasil. Tanto porque também esses vídeos depois eu deixo de recordação pra mim, né, gente? Às vezes eu me pego vendo uns vídeos quando a gente tava lá em isola ainda. Meu braço tá cansando. Quando a gente tava lá em isola ainda. E dá uma saudade, sabe? Dá uma... É tão gostoso relembrar. E... É isso. Peraí que tem uma mulherzinha me olhando, gente. E eu vou esperando passar. Porque eu tenho vergonha de falar e olhar pra ela agora. Eu tô até com a borguinha. Não sei como. E misericórdia. E os cachorros acordam. Vamos ver se já passou. Já passou. Então, gente. Como eu tava falando, eu quero fazer os vídeos lá do Brasil. Gravar a viagem. Gravar, talvez, alguma coisa que eu vou fazer lá. Minha família. E é isso. Tô fazendo essa caminhada também porque eu preciso emagrecer, gente. Preciso urgente emagrecer. Porque eu já engordei demais aqui nessa Itália. Muito macarrão, muita lasanha. Whisky! 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 Vem cá fazendo animizade, não. Whisky! Mas é um bundão mesmo esse cachorro. Então é isso. Acho que eu falei tudo o que eu tinha que falar. Porque eu não queria falar isso em vídeo. Porque eu não ia ter um tema específico pra ficar falando, né? Então eu resolvi falar assim. Então, fazendo uma caminhada. E deixando vocês a par um pouco da situação. Então eu vou gravar mais um pouquinho. Se eu passar por alguma paisagem bonita ali, eu filmo pra vocês. Gente, olha o tanto de uva. Tá vendo? Até lá em cima é uva. Cara, tem muita uva aqui nessa cidade. E o pior que o pessoal sabe lá em cima pra ficar com essa uva. Muito doido isso. Loucura. Lá também é tudo uva. Todos esses pauzinhos que vocês estão vendo aí é uva. Misericórdia, é uva pra caramba. Mas que agora não tem nada, né? Porque tá tudo morto. Mas olha isso. É tudo uva até lá em cima. E lá é a cidade. Já deu seis minutos. Eu espero que essa resolução esteja boa. Porque eu estou gravando com a GoPro do meu marido. Porque o meu braço cansa muito com a outra. Esse aqui também tá cansando, né? Mas eu tremo demais com a outra ainda. Não sei nem como é que vai ficar essa, né? Mas enfim. E espero que dê tudo certo essa resolução. Porque se eu for pro Brasil... Eu vou pro Brasil. Mas se eu for gravar... Eu vou gravar com essa aqui porque é pequenininha. E meu marido vai ficar com a outra grande. Whisky! Vem aqui! Ai meu Deus, eu tenho medo desses carros. Ai... O pessoal é doido. Então é isso, gente. Eu espero ter deixado claro pra vocês. O... O... As minhas ideias. O que vai estar acontecendo nos próximos dias. E... Eu acho que é isso. Nossa, minha boca tá toda ressecada. Agora eu vou pra casa. Comer, tomar banho. Daqui a pouco eu vou ter que ir pro médico. Acordar o Guilherme também. Pra ele me levar. E é isso, gente. Eu tô bem feliz que eu... Cada dia tem mais gente se inscrevendo no canal. Tô bem feliz. Porque eu... Sinceramente não esperava que a gente ia chegar... A nem a 100 inscritos. Então... A gente tá quase chegando a 200. Me deixa bem feliz. Saber que eu tô ajudando pessoas. Tá dando certo. E é isso, gente. E é isso. Eu sempre falo, e é isso, né? Tem que parar com esse e é isso. Mas então, beleza. Eu vou ficando por aqui. E logo eu volto com mais vídeos, tá bom? Um grande beijo. Um forte abraço. E até a próxima. Tchau, tchau.